É DJ RB que fala né? O Dante chegou Parará 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 pum pum Se liga no movimento desce no talento se joga no grave Olha o jeito que ela mexe balança estremece ela sobe ela desce Se liga no movimento desce no talento se joga no grave Olha o jeito que ela mexe balança estremece ela sobe ela desce Joga essa bunda empinando o bumbum ela chegou causando zonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonzonz Joga essa bunda empinando o bumbum Me liga no movimento, desce no talento, se joga no grave Olha o jeito que ela mexe, balança, estremece, ela sobe, ela desce Me liga no movimento, desce no talento, se joga no grave Olha o jeito que ela mexe, balança, estremece, ela sobe, ela desce Joga essa bunda empinando o bumbum, ela chegou causando o zomzomzom Joga essa bunda empinando o bumbum, ela chegou causando o zomzomzom Joga essa bunda empinando o bumbum Joga essa bunda empinando o bumbum Joga essa bunda empinando o bumbum Se liga no movimento, desce no talento, se joga no grave Olha o jeito que ela mexe, balança, estremece, ela sobe, ela desce Se liga no movimento, desce no talento, se joga no grave Olha o jeito que ela mexe, balança, estremece, ela sobe, ela desce Joga essa bunda empinando o bumbum Ela chegou causando zoom, zoom, zoom Joga essa rapa, mulher Joga essa bunda empinando o bumbum Joga essa bunda empinando o bumbum Joga essa bunda empinando o bumbum Me liga no movimento, desce no talento Se joga no grave Olha o jeito que ela mexe, balança Tremessa, ela sobe, ela desce Joga essa bunda empinando o bumbum Ela chegou causando zoom, zoom, zoom